Hoje, galera, temos um super lançamento aqui do Burger King e desta vez não é um hambúrguer de carne bovina. Não. É um hambúrguer de carne suína, galera. Amei! Nada mais é do que o Whopper Choripã, mais um Whopper pra família dos Whoppers. Exatamente, eles sempre estão trazendo novos Whoppers, né? Novos Whoppers com muitos Whoppers. Exatamente, só que esses dias eles tinham lançado o Whopper de churrasco. Churrasco. Que já fez um maior sucesso. Fez. Só que agora eles lançaram praticamente um de churrasco, só que sabe o que eu achei top? O que? Que ele realmente é um churrasco. Ele realmente é um churrasco. Porque ele tem o hambúrguer de linguiça. Ele tem um chimichurri. Ele tem muita salada, então ele é tipo assim, realmente, realmente um churrasco. Realmente um churrasco. Que é linguiça com salada. Exatamente, e quem gosta muito disso, galera, desses dois ingredientes que é churrasco e chimichurri, são os nossos amigos argentinos e uruguaios, galera. Então por isso que o Burger King trouxe de lá a experiência do churrasco argentino pra cá. Sim, porque lá é famoso. É famoso o churrasco e o chimichurri. Agora chimichurri, você gosta ou não? Não. Posso ser sincero? Não gosto muito. Também não. Porque ele é tipo aquele molho assim com bastante óleo, então eu gosto muito. É o que podemos ver aqui na embalagem, né, galera? A embalagem por fora já marcou. Então a embalagem de dentro provavelmente vai estar marcada. Verdade, verdade. Né? Isso é uma lógica da vida. Então vamos tirar aqui pra nós ver se ele está marcado ou não, galera. Ah, tem bastante gordura aqui mesmo. Bastante. Bem onde marcou a embalagem ali, tem bastante gordura. Eu achei assim que isso é um ponto a ser pensado. É verdade. Eu não gosto de lanche muito engraxado. Eu também não. Mas vamos pensar que às vezes o molho de chimichurri com a linguiça, que é uma coisa mais seca, ele fique gostoso? Fique gostoso. Porque não estamos criticando, tá, galera? Porque o molho chimichurri, né, ele é a base de óleo. Óleo puro. Verdade, verdade. Parece um vinagrete, só que de tempero e com óleo. E com óleo. Tipo, que é aquela coisa mais molhada. Tipo, igual o vinagrete, é a saladinha mergulhada no vinagre. E aqui é os temperos mergulhados no óleo. Mas nada muito importa se a gente não souber o que tem no nosso Whopper Choripan. Que é o pão fofinho, com gergelim, alface fresquinha, tomate fatiado da loja, cebola, duas fatias de queijo sabor cheddar, bem derretido, molho de temperos chimichurri e hambúrguer tipo linguiça toscana suína, grelhado no fogo como churrasco. Obrigado, meu Deus! Então é isso aí que vai dar o grande toque. Só que quando a gente abre essa linda embalagem, o lanche realmente tá muito bonito. Aquela primeira aparência ali da embalagem realmente tá maravilhoso. Tá bonito. Um lanche bem montado, com bastante salada, o tomate tem presença, um lanche, assim, respeitoso. Um lanche de respeito, né, galera? E sem contar que o tamanho do nosso Whopper é aquele tamanho vantajoso, né? Eu acho que da linha ali pra baixo do Whopper já são lanches muito menores. Isso! Eu acho que o Whopper e aqueles Magstackers são os lanches maiores, né? São os lanches maiores. Pão grandão, pãozinho de gergelim. Com muito gergelim também, né? Tem muito gergelim no pão do Burger King e isso é uma coisa que agrada a uns e não agrada a outros. Te agrada ou não? Odiei. Me agrada até. Só não me agrada muito. Sabe o que é bom? Esse pão, ele não solta o gergelim. Ele fica ali, né? Isso. É ruim quando a gente morde e fica caindo tudo. Daí já não é muito legal. Agora vamos ver por dentro, galera. O que vem nós já sabemos. Agora nós queremos ver aqui dentro como que ele é, né? É! Hum, tá bonito o lanche. Aquela mesma coisa. Bastante salada, o que já dava pra ver por fora. Mas dá pra ver também já a maionese. Dá pra ver o molho, o chimichurri. Isso. E agora temos que o quê? Virar ele pra nós o hamburgão. Essa técnica que o Morse teve, eu achei a melhor. De ponto pra cabeça. Nossa. E ali vai estar o nosso hambúrguer, que é a cereja do... Na verdade é a linguiça do bolo, né, Morse? Verdade. Porque ele tem um aspecto já de linguiça. Sabe quando parece no churrasco que você abre a linguiça toscana, faz assim nela e põe? Sim. Verdade. Ela tá a mesma cor. Assim, tipo, tanto a cor quanto aquele torradinho que fica geralmente em volta da linguiça. Com gosto de grelha, né, galera? Que esse é o sabor do Burger King, né? Galera, nós pegamos no combo. O combo faltou aqui a batata. Porque nós já desossamos a batata. Verdade, verdade. E o nosso refri sobrou o gelo. Pobre é uma coisa triste. Só sobrou o copo do corpo presente. O corpo, nós fizemos um corpo presente hoje, galera. O, infelizmente, aqui o refio, ele tá só de corpo presente aqui no nosso vídeo. Mas tirando isso, o importante é o lanche, né, Morse? Realmente o lanche tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Mas sabe o que eu acho que nós temos que fazer? Provar. Vamos experimentar. Que eu acho que é um sabor que vai ser, com certeza, muito diferente. Dá aquela mordida, vamos ver se esse hambúrguer de linguiça vai ficar bom ou não. O lanche tem um toque único. Amei. Parece que eu realmente peguei um pedacinho da carne e tô comendo junto com a salada ali, sabe? Muito gostoso. E o chimichurra, ele deu um sabor. Ele não ficou tão presente no lanche e ele ficou assim, equilibrado. Eu acho que se estivesse muito, não ia ficar tão bom. Mas ele é gostoso. Eu achei ali um lanche molhadinho, porque tem bastante salada. Muito molhado. E a linguiça achei gostosa. O que você achou da linguiça? A linguiça, galera, é perfeitamente o sabor que a gente sente de linguiça de churrasco, linguiça toscana. É praticamente o mesmo sabor que você sente quando você grer uma linguiça de churrasco. Então o hambúrguer trouxe a proposta mesmo de linguiça. Geralmente as pessoas, assim, já não vai com muita fé no fast food quando vai provar uma coisa diferente. É verdade. E aqui ele tá com o sabor da linguiça, tá bem molhado. É tipo a linguiça em si, na verdade. Isso. O chimichurra não apareceu, assim, praticamente quase nada. Quase nada. Dá pra sentir um toque só. Sabe o que eu senti mais? Gosto de alho. Não sei se você sentiu o alho. Eu acho que o alho ali do chimichurra foi o que mais apareceu. E ele não tá tão molhoso, não? Não, ele não tá. Eu acho que, na verdade, foi só um pouquinho que ele deveria ter e ele deve ter escorrido no papel. É, porque às vezes a embalagem veio meio assim, meio assado, né, Margie? Até porque, né, galera, pedimos o combo. Ele custou ali R$38,90, né? Mostrei já pra vocês o que que vem. Só que o hambúrguer, assim, o tamanho do Whopper é bom, tudo gostoso. O hambúrguer tá deliçoso, mas acho que o que ressalta mesmo é o hambúrguer de linguiça, que ficou gostoso demais. Ficou muito bom. Junto com esse chimichurri, a salada, né? Porque churrasco tem que ter uma boa salada. Não, nada a ver, irmão. Tem que ter. Todo churrasco tem aquela salada maravilhosa. Exatamente, então a cebola, o alface, o chimichurri, o tomate ali, dá uma molhadura boa pro leite. A maionese. A maionese. E o hambúrguer aqui tá, assim, uma figura muito presente. Eu gostei, vou dar uma notinha 9. Pra mim, eu vou dar nota 10. Nota 10. 10, porque eu acho que o hambúrguer de linguiça aqui foi tudo. É aquela coisa que eu sempre falo nos outros vídeos. Quando o Burger King fala que é uma coisa, ele entrega aquela coisa. E foi pra mim, dos lançamentos, foi o que mais, assim, trouxe o sabor mesmo. Então o hambúrguer ficou muito gostoso, né? Ficou muito, muito gostoso. Galera, vale a pena vocês experimentarem. Vale, vale muito a pena. Vamos lá no Burger King, experimente um novo Whopper de choripã com linguiça suína. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Antes disso, Morge, eu quero que vocês não saiam do vídeo, porque é um assunto sério. Sério. É uma coisa séria que eu venho pra falar pra vocês tem muito, muito tempo. O que, Morge? É muito tempo que eu tô com isso entalado. Tá aqui no coração. Tá engasgado aqui, galera. Nós temos os clubes de canais aqui nesse canal alimentício e, assim, tem poucas pessoas que são assinantes. Verdade. Então se você quer dar uma força pra esse canal, pra gente, assim, fazer cada vez mais vídeos legais, né, Morge? Vídeos, assim, com mais fartura, com mais variedade. Quem sabe em outras cidades, outros países, outros continentes, né, Morge? Uma ajudinha de custo. Isso, tem lá o clube de canais, tem alguns benefícios pra quem assinar lá, então fica aí o convite. Fica aí a dica. Fica a dica, galera. Fica a dica. Lá o clube de canais ajuda muito o canal, né? Sim, galera. Todos os canais têm, então ele ajuda, assim, você a ter uma renda extra. Sim. E que dia tem vídeo mesmo, Morge? Terce-sexta, galera. Isso. Não se esqueçam. Não percam nesse canal alimentício com muita alegria pra vocês e muita diversão também. Com certeza. Tchau.